No Campeonato Árabe, com ele, Neymar em campo. Estão preparados? Neymar estreia hoje pelo Al-Hilal na partida diante do Al-Itirad, time de Benzema. Confronto de peso para você curtir aqui na Band. O Al-Hilal está na terceira posição da tabela. Já o Al-Itirad é o líder do Salditão, mas estão colados na pontuação. O time de Benzema lidera com 12 pontos com 4 vitórias em 4 jogos. Seguido por Al-Hilal, também com o mesmo retrospecto na competição, perdendo apenas o saldo de gols. A partida acontece no estádio Príncipe Abdullah, no Al-Itirad. Dessa vez, os visitantes poderão contar com Neymar. O craque brasileiro se recuperou de uma lesão muscular e estará à disposição de Jorge Jesus. Já do outro lado, ainda existem atritos com o treinador português Nuno Espírito Santo e Benzema. O craque francês não aceita Romarinho como capitão da equipe. O clássico entre líder e terceiro colocado pode ter até sete brasileiros em campo. Pelo lado do Itirad, o camisa 10 da equipe Romarinho, ex-Corinthians. O goleiro Marcelo Grou e ex-arqueiro do Grêmio. E Fabinho, meio campista, ex-Liverpool. E Igor Coronado, que nunca atuou pelo Brasil. Já do lado azul, além de Neymar, Malcom, ex-Barcelona e Corinthians. E Maicon, ex-Goiás e Flamengo. O confronto entre Al-Hilal e Al-Itirad é chamado de El Clássico. Os sauditas veem o confronto com a mesma grandeza de Real Madrid e Barcelona. O time do adulto Ney é o clube com maior torcida da Arábia Saudita. Enquanto o de Benzema possui na história do futebol saudita um dos times mais vitoriosos e tradicionais do país. Para o clássico desta sexta-feira, a principal dúvida do treinador é ter ou não ter em campo Benzema, que saiu lesionado no último jogo. Os clubes se enfrentam hoje, às 3 horas da tarde, pela quinta rodada do Salditão, na tela da Band. Olha, então aí, a partir de 2h50 já vai entrar no ar. Não perca esse jogo exclusivo aqui na tela da Band. Um jogaço de bola. Estamos falando, parece que estamos falando da Liga Espanhola, né? Está tendo jogo do Barcelona contra o El Madrid, mas não é. Liga Árabe mesmo e é só aqui na Band. E agora também vou chamar a Mariana...